E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um solo, Moni Glitch! Melhorado! Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, lembra do Glitch de vender RH8 por 900 mil ou vender a Hatch Truck por 1 milhão e 600 para o pessoal do PC? Pois bem, agora para todo mundo, todas as plataformas, nós vamos vender veículos da arena, aliás, são veículos da arena que você vai vender, mas não vai vender, ok? E eles vão valer de 2 milhões e 700 mil a 3 milhões e 300. Tem uma variação de preço já já, eu vou mostrar para vocês porque tem uma variação de preço. O veículo que você vai vender, na realidade, vai ser o Easy, vai vender o Easy, mas pode ser qualquer veículo da arena War, Easy, Slamvan, os veículos que você duplica, você enche suas garagens com veículos duplicados, agora você vai vendê-los aqui na oficina da arena War. Para fazer isso, você tem que ter esse caminhãozão, que é o Cerberros ou qualquer outro veículo da arena War, esses veículos aqui, Apocalipse, pode ser Futuraço, qualquer um, qualquer um desse. A diferença é o seguinte, no meu caso, o caminhãozão, ele está com preço de fábrica para mim, então o meu veículo não vai valer 3 milhões e 300 mil, ele valeria por volta de 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Esses outros veículos, tanto o tanque como o Brutus, valem mais, porque ele tem preço para comprar agora, não está liberado o preço de fábrica. Então, se você tem algum veículo, desses que eu estou mostrando para vocês aqui, com valor alto, por exemplo, o meu, eu tenho os 3 primeiros que eu mostrei para vocês, mas o que vale mais para mim, o meu é o tanque, vai valer 2 milhões e 700 mil, então eu vou utilizar o tanque. Deu para entender? Mas você pode utilizar qualquer caminhão da arena War, qualquer veículo da arena War, e para vender, você pode vender o Easy, a Slamvan, o Impaler, os veículos que você duplicou e encheu suas garagens. Ao invés de vender por 1 milhão, 1 milhão e 600 mil, você vai ganhar 2 milhões e 700, 3 milhões e 300, e por aí vai. Deixe o seu local de restauração em qualquer garagem, se você tiver alguma garagem comum próximo da arena War, deixe seu local de restauração por aqui, ok? Eu não sei o nome dessa garagem, eu vou escolher uma qualquer, mas depois eu vou dar um corte no vídeo e vir direto para cá. Você vai precisar ter o carrinho, o RC Bandito, você compra ele lá na Sosunanders, custa aproximadamente 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, se eu não me engano. E ele não precisa ser tunado nem nada, pode ser qualquer modelo. Então, é o mesmo glitch do método de vender o RH-8, só que dessa vez nós vamos vender o Easy, a Slamvan ou o Impaler. E vamos utilizar esses outros veículos mais caros da arena War, para vender o Easy, pelo valor de venda dos outros veículos. E você não vai perder os outros veículos, perfeito? Então, eu quero aproveitar logo no início e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, dá para ganhar 2 milhões e 700 mil, 3 milhões e 300, dependendo do valor de venda do seu veículo. Se você pode utilizar aquele caminhãozão, se para você ele não está com preço de fábrica liberado. Então, ele... Ah, detalhe, todos os veículos tem que estar tunados no máximo, os veículos da arena War. O caminhãozão, o tanque e o Bruntos lá, tem que estar tunado no máximo, para ter um valor de venda muito bom. Para iniciar, vamos aqui no carrinho, esse é bandido, coloca a seta para a direita para acessar a oficina. Depois eu vou na rede. Vou desconectar a internet, reconectar a internet e volto para a tela anterior. Também funciona suspendendo o aplicativo. Vou receber esse alerta. Se ele sair da tela, beleza. Se ele não sair da tela, você confirma. Vai cair lá no modo história. Quando você chegar no modo história, você pode aproveitar e já trocar o seu modo de mira, indo em configurações, controle e coloca o modo de mira livre assistida. Porque depois você vai precisar clicar para entrar na seção de algum amigo com modo de mira diferente ou membro da comunidade HuntersClan. Eu sempre recomendo para vocês, cliquem no mínimo duas vezes. Uma vez para receber um alerta, depois você clica novamente no alerta para receber, para ver se você vai receber o alerta de modo de mira diferente. Se você não recebeu o segundo alerta, que é o de modo de mira diferente, você clica em outro jogador. Uma vez, você recebe um alerta, clica de novo, até aparecer alguém que no segundo alerta vem um modo de mira diferente. Aí você cancela, tá? Você vai precisar fazer essa parte. Então, você pode aproveitar aqui no modo história e trocar o seu modo de mira. Eu já troquei. Ou então, você pode trocar o seu modo de mira indo no criador. Configurações, controle, modo de mira, coloca a mira livre assistida. Lembrando, se você for no criador trocar o seu modo de mira, faça antes de iniciar o glitch, tá bom? Não é no meio do glitch, não. Só aqui, quando você cai no história, que dá para você trocar o seu modo de mira. Chegando na sessão, você vai para a arena war. Lá na arena war, você vai entrar no veículo, eu vou entrar no tanque. Assim que eu entrar nele, eu começo a colocar a seta para a direita e tem que aparecer o menu da oficina, aqui mesmo, nesse espaço da garagem. Apareceu, vou em freios e faço uma substituição, no mais barato, depois volto para o mais caro. Em seguida, eu vou vender o veículo. Depois que eu confirmar a venda do veículo, veja o valor dele, 2.700.000 e pouco. Vai dar uma tela preta. Na tela preta, eu vou lá na comunidade HuntersClan e vou clicar para entrar na sessão de algum jogador com modo de mira diferente. Vou receber um alerta. Quando eu receber o primeiro alerta, eu clico para entrar na sessão do mesmo jogador. Se receber o alerta de modo de mira diferente, eu cancelo. Se não receber, eu clico em outro duas vezes. Cancelo o alerta de modo de mira diferente, saio do veículo, vou até o Easy. É o Easy que você vai perder, você vai vendê-lo, na verdade, pelo valor de venda do outro. Entra no Easy, coloca a seta para a direita, vai entrar na oficina. Chegando na oficina, você vai aguardar de 5 a 6 segundos aproximadamente. Não vai em nenhum menu, fica aqui. Quando passar aproximadamente 5 ou 6 segundos, você vai dar bolinha para voltar e vai clicar sair da oficina. Quando você clicar sair da oficina, vai dar uma tela preta. Após a tela preta, aparece no canto superior direito da tela o seu dinheiro. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, clite fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Veja que eu não perdi o meu veículo. Na descrição desse vídeo tem outros vídeos legais para quem é iniciante, para quem está começando agora. E mais, tem os meus contatos, redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do glitch. Muito obrigado por terem assistido. Outra coisa importante. Antes de sair, troque o traje para carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Combinado? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?